Salve Maria, amados irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao canal Nossa Sagrada Família. Antes de iniciarmos nosso momento de oração, peço que você se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim você receberá todos os dias as nossas atualizações e nos ajuda na evangelização. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje pediremos a intercessão de São Lázaro, protetor dos enfermos e necessitados. Reze agora comigo esta poderosa prece a São Lázaro. Ó São Lázaro, vós que suportaste os sofrimentos da vida terrena, com a certeza de alcançar a felicidade do céu, abri meu coração à palavra de Deus na Bíblia e aos ensinamentos da Igreja Católica. Dai-me um coração sensível às doenças e às misérias dos meus irmãos, abri meus olhos para ver e compreender aquilo que se diz por aí. O que aqui se faz, aqui se paga. É uma sentença falsa e enganosa, porque a justiça perfeita e definitiva só acontece na outra vida. Ajudai-me a crer com firmeza na realidade do céu e do inferno, para que eu não venha a me arrepender quando já é tarde, como aconteceu com o rico da parábola. São Lázaro, rogai por mim e por meus irmãos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus nosso Pai, Jesus é a ressurreição e a vida. Para os que têm fé, a morte é apenas uma despedida, uma preparação para um novo encontro, para uma vida em plenitude. Quando todas as esperanças se achavam perdidas, Jesus devolveu a Lázaro, seu amigo, a vida, libertando-o de todas as amarras da morte. Senhor, fazê-nos compreender o grande mistério da vossa paixão, morte e ressurreição. Em vós temos a certeza da ressurreição, por isso libertai-nos de todo o medo e de todos os temores em vãos, que diminuem a nossa vida e não nos deixam viver em plenitude. Que hoje possamos ouvir no nosso íntimo as palavras de ordem de vosso Filho Jesus, Lázaro, levanta-te e caminha. Amigos, terminamos aqui mais um momento de oração. Você que nos acompanhou até aqui e ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão inscrever-se que está logo abaixo do vídeo e venha fazer parte desta família de fé e oração. Eu espero você amanhã para mais uma noite de oração. Que Deus abençoe você.